Para melhorar nossas relações, precisamos desenvolver paciência. Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Wotter e esse é o podcast Iluminação Diária 146. Para você saber dos recados que eu tenho para te dar, é só ir aqui na descrição desse podcast. Chagdur Rinpoche, em seu livro Para Abrir o Coração, diz Se alguém no trabalho ou na família está sempre com raiva, é preciso ter paciência. Todos temos defeitos. Não podemos simplesmente expulsar as pessoas raivosas da nossa vida. Quando uma pessoa é irritadiça, devemos deixá-la em paz, tolerar suas fraquezas e sempre reconhecer as suas qualidades positivas. Tentar analisar as razões de sua indelicadeza conosco é como remexer no lixo e espalhar tudo pelo chão. Em vez de ficar ressentido porque a pessoa está ocupando muito espaço no sofá, simplesmente relaxe e se alegre por ela estar descansando. Além de minimizar os defeitos dos outros, devemos ficar mais conscientes dos nossos. O propósito não é nos irritarmos conosco, mas admitir que existem coisas que podem ser melhoradas e fazer algo para corrigi-las. Pergunte-se honestamente, será que sou gentil e atencioso? Será que prejudico alguém? Será que sou hostil? Então, é uma perspectiva muito interessante da gente observar, porque às vezes a gente fica irritado com outra pessoa, sendo que nós também irritamos outras pessoas com as nossas atitudes. E aí, às vezes, na verdade, ao invés de a gente colocar o foco para fora e ficar tentando olhar o que a pessoa está fazendo para a gente, a gente vira o foco para dentro em como a gente pode olhar de uma maneira positiva aquela pessoa, ao invés de ficar tentando investigar por que aquela pessoa nos deixou irritado, a gente não olha isso, porque senão a gente vai ficar com raiva, porque a gente vai querer achar as causas daquilo. E a gente começa a olhar as qualidades e também entender que nós também temos esses momentos, que às vezes a gente irrita outras pessoas com as nossas atitudes. Às vezes, mesmo não querendo fazer isso, isso acontece. Então, é importante a gente desenvolver uma paciência que é um antídoto para a raiva, para a gente melhorar as relações que a gente tem com as pessoas, porque a gente, principalmente com as pessoas da nossa família, que a gente tem mais contato, mais convivência, a gente acaba convivendo também com as falhas, com os erros dos nossos familiares. Mas a gente também reconhece que nós temos essas questões para serem resolvidas, para ajudar os outros, de se melhorar, melhorar esses erros que nós temos, essas questões que a gente tem que trabalhar ainda, que a gente não é um Buda, a gente não é perfeito. E todos nós estamos nesse mesmo caminho, querer ser feliz, não querer sofrer. E aí, a paciência é uma parte muito importante, porque senão a gente vai ter que ir para uma ilha deserta, um local isolado, sem ninguém, para irritar a gente. E daqui a pouco pode ser que nós mesmos, a gente fique irritado com a gente mesmo. Então, desenvolver a paciência é um antídoto para você ser um ser humano melhor, que vai desenvolver mais cuidado, vai ter empatia pelos outros também. Então, é uma forma da gente melhorar qualquer relação que a gente tiver, até não, principalmente a relação com a gente mesmo. Ter paciência com a gente. Então, a gente vai precisar desenvolver essa qualidade com nós mesmos. Porque como é que a gente quer ter paciência com os outros se a gente não tem paciência com a gente? É aquela mesma coisa. Como que a gente vai amar outras pessoas se a gente não se ama? E aí a gente começa a desenvolver paciência e amor com a gente. Para quê? Não é de uma forma egoísta. Não é só para a gente. É para poder ter a capacidade de fazer isso também com todos os seres. Então, aspiro que te beneficie esse podcast, que te dê uma perspectiva nova de olhar as coisas dessa forma para a gente desenvolver cada vez mais essas qualidades de paciência, amor, compaixão, sabedoria. gratidão e até o próximo podcast Iluminação Diária. E aí